Música Sonhos são para serem realizados. Tudo que sonhamos, seja fácil, seja difícil de alcançar, nunca deve ser colocado apenas como um fruto da nossa imaginação, muito menos como algo impossível. Certamente o nível de dificuldade e de empenho que deverá ser depositado irá variar, mas jamais permita que seus sonhos sejam esquecidos simplesmente por não tentar conquistá-los. Com tantos exemplos de superação e vitórias, como você pode achar que apenas os seus sonhos são impossíveis de realizar? A diferença pode estar na simplização de levantar e realmente se movimentar para concretizar. Se você ficar esperando que o mundo se organize para transformar o seu sonho em realidade, pode até acontecer, pois nunca se sabe, mas com certeza a espera pode ser eterna, com grandes chances de permanecer para sempre com lindos pensamentos. Mas ao tentar com todo o seu empenho e força de vontade, as chances de um final feliz aumenta em infinitas quantidades. Sonhos são para serem realizados. A mensagem de hoje.